Boa tarde, Tatuapé, sejam bem-vindos ao projeto Forró dos Trilhos. O patrocínio está sendo bancado pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E eu sou o idealizador desse festival, que leva cultura, leva música popular brasileira, no nosso caso, cultura norestina, para licitações de trens e de metrô. E para saber tudo o que está acontecendo no nosso festival, arroba espalha.brasa. Mas na sequência, já tivemos aqui o Beto Sanfoneiro. Quem estava aqui dentro do início? O senhor está aqui dentro do início. O Eric também está aqui dentro do início. Ah, mudou o som, está certo. Mas para você que está chegando agora, fica ligadinho, arroba espalha.brasa. E para dar sequência, eu vou chamar agora o nosso próximo convidado. Eu conto que vocês recebam com palmas, com aquela energia, para que a gente consiga fazer essa tarde ficar melhor do que já está sendo. Com vocês, para vocês, Olivinho. Só dizer boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra tocar para vocês aqui, nesse projeto maravilhoso, Forró nos Trilhos. E homenageando também o espalha-brasa do meu amigo Zé Geral. Eu vou tocar uma música minha para começar aqui. Uma música que se chama Cheio de Muganga. A música que se chama Cheio de Muganga. A música que se chama Cheio de Muganga. Cheio de Muganga. A música que se chama Cheio de Muganga. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu volto com o retriquete, mas não me enxata meu coração Não, faz isso não, faz isso não que dá, que dá, que dá demais Não, faz isso não, faz isso não que dá, que dá, que dá demais Não, faz isso não, faz isso não que dá, que dá, que dá demais A minha dedição de vez é aquele amor Faria a minha vida toda para ela Eu lhe tava noite doido e dava um dia E só queria trocar um pouquinho dela Depois de iria para o mundo inteiro A vida é uma maravilha, a vida é bela Eu lhe tava noite e dava um dia E só queria trocar um pouquinho dela Depois de iria para o mundo inteiro A vida é uma maravilha, a vida é bela E aí 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 Mulher, tu me dá seu coração E eu me caso com você nessa noite de sol Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Não tô com luz e querendo Tu vem ficar mais eu Nenê, 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 mulher Tu me dá seu coração E eu me caso com você nessa noite de sol Basta ver como estou Nenê, 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 nenê Me abraçar e por toda a vida Nunca mais nos separar Eu volto aqui Ou eu faço nernê, nenê, 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 skype desistros Eu vou te parar Eu vou te mostrar Até amanhã Em seguida Cinco E eu vou te mostrar Em seguida E eu vou te mostrar E eu vou te mostrar erstmal As amigas É ны Né, 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 o que aconteceu São todos de querendo, tudo bem fica, mas eu, ô Né, 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 mulher, em seu coração E eu venho caso com você, nessa noite de santo Né, 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 o que aconteceu Eu sou doce, querido, tu vem ficar, mas eu vou, né, 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 me dá um coração, me casou com você, nessa noite, nessa noite, uma só vez, como estou, enxergar-te sem. Me fecha, me abraçada, me mudou da vida, nunca mais nos separará. Me fecha, me mudou da vida, nunca mais nos separará. Me fecha, me mudou da vida, nunca mais nos separará. Me fecha, me mudou da vida, nunca mais nos separará. Você toca há muito tempo, né, Lívia, desde criança? É, eu toco desde os 14 anos. E aí, já tocou com... Tocou com um bocado de gente aí. Um bocado de gente, né. Mais recentemente, assim, pra pegar essa galera jovem situada, você tocou na Bicho de Pé, né, no começo. Na Bicho de Pé, toquei muitos anos na Bicho de Pé. Aquele shot lá que me gravou fui eu. Eita! Só o começo. Tocou com o Teo Azevedo, bom tempo. Teo Azevedo. Fui pra Europa, né, com o Teo na época. Com o Teo, toquei com a Eubarra Malho. Toquei com a Eubarra Malho também, fui pra Europa. Toquei com o Chico César. Aguinaldo. Toquei também com o Aguinaldo Timoto. Aguinaldo. Até Aguinaldo, velho. Olha, gente, esses caras aqui, esses caras quando estão nos bastidores, esse é um contador de piadas e tanto aqui, o Dido. O Lau é o imitador. Dá pra imitar o quê? Betânia. Ah, Betânia? Como é que é? O sino da minha aldeia. E o Aguinaldo Timoto cantando, por favor? E o Timoto? Porque tem o sempre que me tira. Ah, Maria, pior que ficou bom, ficou bom. Vamos seguir o baile? Esse também conta muita piada. Ah, então, o Lando eu não conhecia. Ó, são três irmãos aqui, o Lando, né, o Dido e o Lau, os trajanos. Piadista também, né? Esse aí é piadista, rapaz. Se ele começar de meio dia, meia noite, ainda não terminou. E não repete. Não repete, não repete, não. Aí, eu chamo e vou falar. Não repete. 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 O que você não gosta, Deus Sou o galo do mundo, você quer o caralho Se você quiser, agora não apareça mais jeito O que você quer o caralho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Chirilí, 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 da poeira levantar É, chirilí, 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 se a gente quer no rio Viu, caba, nosa, vamos botar Eita, banda, boa, boa, banda que sabe tocar Quando essa banda começa, só com um doce e a pressa Pega logo o seu par Eita, banda, boa, banda que sabe tocar Quando essa banda começa, se apresenta e coloca o seu par É diferente de uma rola, desapega, caixa de uma A menina da poeira levantar É diferente de uma sofrida, arrustar Saltar no forro, já chato, chego, zoa, pimpigar Mas eu prefiro a mão, não sei o que não Os ciganos até o sol arraiar Mas eu prefiro a barca, a gente não se dança Não sei o que não se dança Eita, banda, boa, boa, banda que sabe tocar Quando essa banda começa, enzy a pressa Pega logo o seu pão Eita, banda, boa, boa,aza, borkada Quando essa baba começa, unreasonable Quando essa mulher começa, réflexa Pega logo o seu par É diferente do forro lá da sua vida Pra quem é de pé na bebida As coisas não vão dar É diferente do forro lá da sua vida Só com o forro sentado Chega em sua visita Mas a minha filha é maluco Aqui se não ficamos até o sol A gente não se quer Só quer o que é carriar E quem gostou, bate palma, gente O meu amor ficou com raiva Até me mandou embora Eu juro que doeu e a saudade agora Agora a frente o fogo Tudo vai queimar O meu amor No caso de fugir Tu é uma coisa à toa Seu conta porque Que era coisa boa Por uma diferença Que não te imagina Sem nada não Eu choro todo o pronto Ficou pra chorar Eu pago todo o preço Ficou pra pagar Mas vou morrer dizendo Que não te esqueci Eu choro todo o pronto Ficou pra chorar Eu pago todo o preço Ficou pra pagar Ficou pra chorar E quando a saudade apertar Não deixe de terminar Pra esse que ainda te mandar Pra esse que ainda te amar E quando a saudade apertar Não deixe de terminar Pra esse que ainda te amar Que vive doida Que vive doida e vive de vontade Desceu a mocha e maldade Pra ceder o calor dessa chama O meu amor Ficou com raiva teu e me mandou embora E quando eu juro te doer E a saudade agora E devora o feio do fogo O mundo vai queimar O meu amor Por causa do fichinho Por uma coisa à toa Trocou o nosso nome Que era coisa boa Por uma diferença Que não te imagina Fim Tem nada não Eu choro todo o produto Que vou passar Vou pago o quanto o preço Que vou pra pagar Mas vou morrer dizendo Que não te esqueci E quando a saudade apertar Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doida e vive de vontade Que vive doida e vive de vontade Que vive do céu a mocha e maldade Pra ceder o calor dessa chama Que vive do céu a mocha e maldade Que vive do céu a mocha e maldade Música 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 Uma estrela, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira que é a minha bela estela Ao lado do meu velho amor de caçador Que estentação, minha morena me beija no vento a ver Que a lua, a minha filha, a minha filha, a minha filha Vanda pra fã do final de amor Música Sejam bem-vindos Olivini no palco, cadê as palmas? Muito bom Música Música Eita gota serena Música 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 Abertura 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 O que é isso? 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 E no meu canto direito aqui, o Lau, Heraldo Trajano, Lau, esse músico fantástico, esse maestro, que já produziu muitos discos que vocês já dançaram aí, pela produção desse cabra aqui, que tocou muitos anos com o Dominguinhos, juntamente com o Dino. E na sequência vocês estão aí, fiquem aí, teremos mais forró.